Se você quer ganhar de mil a três mil reais trabalhando na internet, essa é a sua hora. Aqui na descrição tem um link de um curso de apenas 50 reais que mostra que é possível ganhar bem trabalhando em casa e ter uma renda extra. Acesse o curso. Fala rotineiro, só começando mais um Rotineiro News, vamos para a notícia de hoje. Famoso por acertar diversas previsões, o Vidente Carlinhos fez suas novas previsões e também trouxe uma oração para as pessoas que estão necessitadas. Pessoas que precisam de emprego, que estão com algum tipo de problema de saúde, o Vidente aproveitou para fazer uma linda oração e todos nas redes sociais estão comentando essa oração do Carlinhos Vidente. O Vidente Carlinhos ficou muito conhecido em todo o país depois de ter acertado várias previsões, entre elas o acidente com o avião da Chapecoense e também o resultado da Copa do Mundo de 2014. Só lembrando que o Vidente Carlinhos ainda está fazendo previsão e afirmando que o Brasil não será campeão mais uma vez nesse ano e que ele vai sim chegar bem perto da final, mas que não vencerá. Bom galera, eu vou trazer todo o vídeo aqui com todas as previsões e também a oração, mas antes eu peço um favor para vocês, se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo, compartilhem nas redes sociais, acesse um curso de como ganhar dinheiro na internet que está aqui no primeiro link da descrição, é um curso que realmente funciona e pode transformar a sua vida, você que tem o sonho de trabalhar no aconchego da sua casa. Bom galera, opina aí nos comentários a respeito do vídeo e roda as previsões. Bom dia, bom dia, bom dia meus amigos, minhas amigas, você de qualquer parte do Brasil e do mundo, você que nesse momento está acompanhando o Vidente Carlinhos aí pela internet, você que tem acompanhado a minha vida, você que tem me ajudado de todos os lugares, de toda parte do Brasil e do mundo, que Deus abençoe você, que Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, o Senhor Jesus esteja com você para sempre, que Ele não deixe faltar nada na tua casa, a você que nesse momento está desesperado por estar desempregado, a você que está em pé de guerra com a sua família, você que não consegue mais dormir pelos problemas das contas, você que está devendo o seu aluguel, você que está em desespero, apoia para fazer uma loucura, abandonar a família, abandonar filhos, não faça isso, olha para cima e saiba que os problemas estão aí para serem resolvidos de um jeito ou de outro, e que Jesus não vai desaparar você, que Jesus não vai deixar você sofrer, você pode passar por um momento difícil, mas é por ele mostrando para você que você tem medo de buscar o caminho e você vai conseguir, e o caminho é um só, é Jesus, Jesus, Jesus sempre, então você que está do outro lado aí triste, agoniada, nervosa, nervoso, você vovó, você vovô, você menina, menino, adultos e crianças, vocês que nesse momento estão tristes, não fica triste, Jesus vai abrir as portas para você, você que não tem o que der para comer para o seu filho hoje, em qualquer parte do Brasil e do mundo, você que nesse momento está me vendo aí porque tem um problema de saúde muito sério, você que pelo menos um médico diz que você tem um problema que não tem cura, então saiba, Jesus está do teu lado e ele vai te curar, fecha seus olhos e busque seu pensamento por um minuto e meio em silêncio, você vai fazer esse silêncio na sua casa e pedir a Jesus que ele te ilumine, que ele te proteja, que ele te livra do mal, que não deixa nada acontecer, tudo que tiver em você nesse momento que seja banido, levado às ondas do mal sagrado, que os problemas sumam da sua vida o mais rápido possível, que você que tem um tumor, você que tem uma coceira, você que tem um problema sério no corpo, uma doença que o médico já diz que não tem mais cura, mas para Deus tem cura, então levante a sua cabeça e acredite em Deus, Deus Pai, Deus Poderoso, ajude eu e minha família e me leve ao meu mal para as ondas do mal sagrado, Deus vai fazer por você e diz, amém, 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 bom dia, bom dia gente, aqui em Fortaleza o mundo está acabando em água, está chovendo, desde quando eu cheguei aqui chove muito, graças a Deus, o povo está todo mundo feliz, que fazia um tempo que não chovia aqui, muito obrigado a vocês de toda a parte do Brasil, bom dia a todos vocês e joga a tristeza de lado, levanta, levanta, levanta gente, bom dia, bom dia, bom dia. Olá Brasil, olá meus amigos, minhas amigas de toda a parte do Brasil, a você que está fora do Brasil, a você que me acompanha pela internet, todo o pessoal aí, manda um abraço para o pessoal do meu escritório, pessoal de Brasília, gente, eu quero falar para vocês, ninguém sabe ainda, talvez, eu acho que nem vocês sabem, nos próximos dias está tudo por bar de batidores, você sabe quando você monta uma firma e aquela empresa te deu muito look e você não quer aparecer e depois você começa a abandonar aquela empresa e tentar abrir outra? Ah, vocês não sabem o que eu quero dizer não? Eu quero dizer para vocês que o PMDB não vai ser mais PMDB, em primeira mão, talvez ninguém saiba ainda, tá? Ó, é tudo bar do travesseiro, tá? PMDB agora vai chamar MDB, você não sabia disso? Não? Não? Ô meu Deus do céu, então fique sabendo, a partir de agora, PMDB não é mais PMDB, nos próximos dias, vamos fazer uma reunião agora, tá? É o que eu vejo, eu vejo uma reunião lá na frente, eles mudando de PMDB para MDB. Então, então você sabe que as próximas eleições vai acontecer igual aconteceu com o PT, perdeu um monte de gente, né? Está perdendo um monte de gente, muita gente saiu do PT, foi para o partido, teve até alguns prefeitos, que eu falei para alguns prefeitos, ó gente, se você só ganha eleição, você muda de partido, principalmente a Pucarana, entendeu? Eu falei para o cidadão que é prefeito lá hoje, mandei avisar para ele, porque ele não fala comigo, eu falei, ó, se você não mudar de partido do PT, você não ganha eleição. Aí ele mudou e ganhou eleição, entendeu? Até com mais vaso de voto, tá? Até acho que foi merecido, porém devia fazer melhor para o povo carente, lá em Apucarana. Então, deixa eu passar para vocês, se vocês não sabem, fica sabendo, tá? Nos próximos dias, está tendo uma reunião, então a cúpula do PMDB, para comentar que vai mudar o partido, agora é MDB. Vocês entenderam? Então, aí daqui a uns 10 anos, eles aprontam de novo as mesmas coisas que estão fazendo agora, que ajudaram a sucatear o Brasil, entendeu? Alguns do pessoal do meio deles, estão tentando lutar. É, PMDB, PSDB, ali são os partidos que mais, o pessoal que mais raparam o Brasil. E o PT também, claro. O PT é o líder de todas as histórias. Então, eles raparam o Brasil, e agora estão mudando de partido, sabe para quê? Para amanhã ou depois fazer a mesma coisa com nós brasileiros. Está entendendo? Então, preste bem atenção, gente, você que está do outro lado. PMDB logo, logo está mudando. Eles mais não vão gostar, porque eu estou avisando antes desse saber. Eu não estou falando para vocês, viu? Logo, logo muda. É MDB agora. Daqui uns 15 anos, já dá outra sacoteada no Brasil, mas dá uma levantadinha, rebeta o Brasil de novo, aí vai mudar para outra história. Está entendendo? Infelizmente, é o país que nós vive. E outra coisa, você que está em casa, começa a prestar atenção que eles estão fazendo de tudo para segurar o Temer lá dentro, viu? Ah, cada vez que o seu Temer é julgado de uma propina, pelo menos que o juiz fala lá, ele paga 6 milhões para cada deputado votar nele. E o pior é que cada deputado, desse deputado que votou, eles estão todos vagabundos. É pior do que o ladrão que está preso na cadeia, porque eles estão votando para ganhar dinheiro para poder apoiar um homem que não foi posto pelo Brasil. Pelo você que está em casa, entendeu? Então, você que votou a favor do Temer, aí, você é mais vagabundo do que o ladrão que está preso porque roubou uma galinha, entendeu? Porque você está tirando 6 milhões de um dinheiro de matar um colégio, ajudar um professor, de ajudar um pá, ajudar um... 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 um policial que está morrendo de fome por aí, que usa arma de brinquedo, tá? De poder ajudar no Rio de Janeiro, está todo mundo sucateado no Rio de Janeiro, você está entendendo? Então, esse recado vai para você, que é deputado federal, estadual, você que vote a favor, que é senador, que vote a favor do Temer, você é mais vagabundo do que o ladrão que rouba o povo brasileiro. Você é muito mais ladrão do que os ladrões, porque você está apoiando para ajudar vagabundo, ajudar ladrão. você está entendendo? Segundo, as propílias que tem aí, tá? Aliás, seu Moreira Franco, o que o senhor está fazendo aí ainda, pelo amor de Deus? O senhor não pegou sua trouxinha que põe nas costas? Então, gente, nós estamos vendo um mundo de um Brasil de ladrão, de vagabundo, tá? Você quer saber, o tempo que eles estão soltando aqueles caras que andam sucateando no Brasil, por que é que eles não põem os pais de família que estão presos na rua? Aquelas pessoas que roubou um pacote de arroz, aquelas pessoas que roubou um pacote de bolacha para tratar do filho, um quilo de carne, é certo? Não é certo, mas mais pior do que eles são pessoas que compram anéis de um milhão, dois milhões, três milhões, e estão sendo soltos no Rio de Janeiro. Coloca uma tornozinha, por que você não coloca tornozinha naquelas pessoas que tem pena leve e manda ficar em casa? Ou pelo menos a pessoa vai trabalhar para ajudar as crianças? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Então, eu quero que vocês entendam, nós estamos vendo um país de vagabundo, de ladrão, dominado por essa raça de ladrão. E agora o PMDB vai mudar agora para a MDB. depois que sucatearam a Petrobras, rebentaram o Brasil, tá? Logo, logo, vocês não se assustam que o PT mudar para outro nome também não, viu? Tá bom? Então, é só isso que eu tenho que falar para vocês. Um bom dia a todos aí, fique com Deus, eu estou em Santos. E aí 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 E aí